Voltamos dos nossos comerciais direto aqui da Delegacia Municipal da Cidade de Sorriso junto com a doutora Jéssica Cristina, uma delegada que vem fazendo um trabalho incrível não só como delegada titular, também como responsável pelo núcleo que trabalha aí no sentido de defender mulheres, crianças e idosos aqui nessa cidade. Doutora, com relação a matéria que a gente exibiu agora há pouco com a morte do professor que estava a ser investigado como estava, que pé se encontrava a investigação desse professor? Doutora, boa tarde. A investigação ainda estava em andamento, estávamos na pendência ainda de oitiva de mais responsáveis legais, mais crianças, tanto outras vítimas quanto testemunhas o inquérito não estava fechado, ainda não tem nem como falar uma quantidade correta de crianças que foram ouvidas, mas tudo apontava realmente para essa situação de que o professor teria cometido esses crimes de abusos sexuais contra essas crianças em diversas modalidades, contemplação lasciva, palavras lascivas, toques inadequados então a nossa conclusão estava caminhando para o indiciamento mesmo desse professor mas não temos como passar a quantidade exata de vítimas. Doutora, com relação a denúncia que inclusive foi feita anteriormente que esse professor seria reincidente e algumas outras pessoas ligadas à secretaria tinham conhecimento disso, isso também já está descartado, doutora? Então, nós apuramos para ver se existiu uma omissão penalmente relevante ou seja, se existiu alguma conduta criminosa e a nossa conclusão foi de que não até porque como a gente conversou em coletiva o abuso sexual por parte de algum pedófilo principalmente nesse tipo de abuso extra familiar é extremamente sutil e de comprovação muito ardilosa, Joca, no sentido de que é muito difícil comprovar quando um abusador comete esse tipo de abuso numa modalidade de toques lascivos, etc. Então, nós entendemos aqui na Polícia Judiciária Civil que não houve qualquer tipo de omissão as escolas foram extremamente diligentes diante de toda reclamação, diante de todo questionamento a respeito da conduta do professor e eu entendo que todos os atores sociais e todas as autoridades cumpriram com o seu papel devidamente. Doutora, agora com relação à audiência de custódia, o trabalho da senhora acreditamos que foi muito bem feito mas o juiz responsável pelo caso resolveu então colocá-lo em liberdade. Isso não se discute também, né doutora? Não, cada ator jurídico tem o seu devido papel. A audiência de custódia gera muita dúvida na população, em pessoas leigas mas ela serve simplesmente para duas coisas. Atestar a legalidade da prisão no sentido de se a Polícia Judiciária Civil fez uma prisão da maneira correta o que foi atestado pelo juízo da segunda vara criminal e também tem a finalidade de decidir se há condições de o suspeito responder em liberdade ou não. Então é isso que foi analisado nessa decisão judicial decidiu-se que dava para ele responder as investigações em liberdade mediante a imposição de uma série de medidas cautelares. Então foi simplesmente isso, não é uma decisão que analisa o mérito não analisa se houve crime ou não, só analisa a legalidade da prisão e se há condições de o suspeito responder em liberdade. Doutora, para encerrar, é claro que o suspeito está morto mas se fosse dado continuidade a essa investigação ele receberia da Polícia Judiciária Civil o direito de denunciá-lo junto ao Ministério Público como estuprador? Pelos elementos que nós coletamos até aqui pelo conhecimento técnico acumulado nós certamente conduziríamos a investigação no sentido de indiciamento desse professor, só não consigo trazer com precisão um número de vítimas, mas certamente ele seria indiciado ao menos pelo crime que ele foi flagranteado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto